Fala galera do canal, se você não se inscreve no canal, deixa o seu like, aperta no botãozinho vermelho e um joinha aí pra ajudar o canal, tá ajudando, se é mágico é um pouco ruim é porque tá de noite, vamos jogar FIFA, vai, vamos jogar uma partida só um né, só um vídeo agora, fora. Lembrando, se você quer criticar algum erro, critique, você tem todo o direito pra ajudar mais o canal, quando você critica, você fala um erro, quando você fala um erro, você já vai tá dizendo pra mim melhorar e eu vou tentar melhorar, então pode criticar e também pode ajudar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Agora vamos jogar. Vamos jogar. Vamos jogar. Vamos lá. 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 Aleluia. Vamos lá. 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 Vamos lá.